Olá meninas, voltei com mais um vídeo hoje pra vocês aqui no canal. Hoje eu voltei com mais uma dica do tema da branca de neve, que é o tema da festinha da minha filha esse ano. E hoje eu vim tá trazendo esse lindo centro de mesa. Olha só o centro de mesa que eu fiz pros meus convidados. Eu utilizei a lata de leite e fiz esse centro de mesa aqui, olha só. E eu vou tá ensinando passo a passo hoje pra vocês, gente. Só que o que eu vou tá ensinando agora, eu não vou colar maçãzinha aqui em cima. Eu vou tá colando umas florzinhas de EVA. Só que fica a critério, se você quiser comprar a maçã e colar, porque eu acabei fazendo todos da maçã e esqueci de deixar uma pra tá fazendo o vídeo agora. Mas aí fica a critério de cada um. Se quiser comprar a maçãzinha acrílica e colar em cima, fica uma graça. Ou se você não tem a maçã, pode colar a florzinha também. É outra dica que eu vou tá dando pra vocês. Então, vamos lá pro nosso material. Gente, pro nosso centro de mesa, a gente vai tá utilizando uma lata de leite de 400 gramas, uma tampinha de plástico, né? Que eu acho que agora só tem dessas mesmo. A gente vai tá utilizando um pedaço de feltro na cor verde, verde, ah, verde lodo, verde bandeira, uma coisa assim. Verde escuro. Fica a critério também. A cor que você quiser pôr outra cor também, eu coloquei esse verde. A gente vai tá utilizando... Eu fiz essas três florzinhas de EVA, ó. Fiz três. Que vai substituir o lugar da maçã, que eu não tenho mais a maçã, que eu já utilizei as dez que eu tinha. Eu já fiz dez latas, aí esqueci de deixar uma. Então, agora eu vou tá dando a ideia de colocar as florzinhas, ó. Três florzinhas de EVA. Eu fiz, mas se você quiser comprar pronta, eu também já vende. É... Vamos... Aqui tem fita de cetim. Tem passa-manaria, ó. Olha só. Você pode abusar das fitas, né? Você tem, olha que lindo. Passa-manaria. Tô com três tipos de passa-manaria aqui. Vamos ver qual que vai ficar mais legal. EVA na cor azul, pra colar no fundo. EVA com glitter. E o EVA vermelho, que é pra mim cobrir a lata por dentro, né? Então, vamos lá. E a cola quente. Uma imagem da Branca de Neve. Esse aqui eu personalizei, ó. Com o nominho dela, ó. Juliana, cinco anos. Fiz essa aqui do espelho. E fiz dois modelos. Fiz essa outra aqui também, que eu colei os sete anões. Colei a Branca de Neve. E colei a letra J de Juliana no meio, ó. Então, fica a critério. Eu fiz dois modelos. A do espelho e essa daqui, ó. Com a... Com a letra dela. Aí fica a critério de vocês. Qual que vocês querem usar. Vocês escolhem a imagem que vocês acharem melhor pra festinha de vocês. Então, vamos lá. Primeiramente... A gente vai tá cobrindo a nossa lata. Você deixa ela tampada mesmo. Pode deixar ela tampada. Ó. Deixa um espacinho aqui, ó. Nunca cola muito em cima, pra não atrapalhar ela, pra depois fechar. Eu sempre corto um pouquinho maior. Depois a gente tira o excesso. Eu sempre corto o excesso. Tchau, tchau. Agora, eu vou tá passando a fita de cetim na parte de baixo aqui, ó. Fazer o acabamento com a fita de cetim. Sempre começando pela parte de trás. Na emenda aqui, ó. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.